Bom dia, meus queridos pitaeiros e minhas queridas pitaeiras. Hoje, domingo, dia 5 de junho de 2022, diretamente aqui do Quintal do Duda. Pra quem não me conhece, eu sou o José Alves Santos, do Paraná, da cidade de Caloré. E vou estar informando pra vocês aqui sobre a dica que a gente passa aí das áreas frias. Tá passando aminoácido, potássio. Então, é tipo assim, pra quem tem pitaeiro em casa, é de um ou dois ou três vasinhos daqueles lá, aqueles verdes lá. É, ou balde, né, de 20 litros, é o que eu planto aqui. É, o que eu vou falar pra vocês. É, casca de banana, você moer, é, casca de ovo, pó de café, é, que nem a casca de banana tem potássio, essas coisas. É, é muito bom. Vixe, eu uso aqui, ó, pode ver que eu, às vezes eu jogo até direto, ó, aqui pro meio. Jogo até as cascas da pitaeira. Eu uso tudo esses orgânicos. Mas se você tem um, ou dois, ou três vasos daqueles lá, você dá conta. Hoje em dia, você vai no mercado, você vai comprar uma bandeja de ovo, você paga 10 reais numa dúzia. Dependendo do ovo aí, até mais caro já. A banana, dependendo do dia, você paga de 5 a 4,50. É muito difícil você encontrar banana aí barato. Tem que estar com uma promoção muito boa. Agora imagina, quantos de banana eu não tenho que comprar pra moer a casca? E colocar pé por pé das pitaeira aqui. Olha que aqui é, é pitaia, é pouca pitaia. É no quintal, ó. Não são muitas. Aí tem mais no quintal de cima. Aí, quantas bandejas de casca de ovo eu vou ter que comprar. É, pra mim tá utilizando a casca de ovo. É, pra mim tá colocando aqui no pé da pitaia. Que no caso seja o cálcio. E a banana, o potássio. Então, um litro de aminoácido, ou um potássio a granel, você compra um quilo de potássio. Você passa aqui, nessas pitaia aqui, quase. Olha, eu vou falar pra você que pra mim, eu uso o ano inteiro um quilo de potássio. E o cálcio, um quilo de cálcio, pras minhas pitaia aqui também, a mesma coisa. Porque essas coisas são colocadas por grama. Você é colocado na quantia certo. Porque se você colocar um adubo aí, a mais, independente de qual planta que seja. Você vai tá aí, fazendo a sua planta, tem uma mutação aí, diferente. Você vai tá colocando produto demais. Então, você tem que procurar um agrônomo aí. Uma pessoa, superintendente aí. Que eu procuro me formar. Pra mim tá colocando aí a quantia de cálcio, a quantia de potássio. Quando que eu entro com cada formulação, nas pitaia, né. E não tem como. Porque se for colocar só orgânico. Vamos supor, vai gear amanhã. Uma suposição. Amanhã vai cair geada. Aí eu pego e moio casca de banana. E põe no borrifador. Colo ela e borrifo por cima das pitaia. Tá. Aí eu jogo casca de banana moída no pé das pitaia. Muito bom. Entendo. Mas se vir a geada. Agora eu vou comprar um produto. O aminoácido. Ou amino proline. Ou que seja um biozinho. A hora que eu passar a tarde na pitaia. A hora que for meia noite. A pitaia já tá puxando ele. Ele já tá fazendo efeito. Ele já tá entrando aí. Ajudando a pitaia. É. Criar aí uma proteção. É. Fortalecer. Tanto é que se for fazer um enxerto aqui. De troca de broto. Porque eu entrei com esse produto aí. Pra mim rodar a escradóide aqui. Mesmo eu cortando. Em volta lá embaixo. Pra rodar e não ter perigo de quebrar. É. Não tá dando pra fazer. É. Quebra madeirinha. Mas ele não sai. De tanta resistência que criou. Depois que eu tô usando o produto aminoácido. Não tô fazendo propaganda do produto. Só tô falando que. É. Pra mim que. É. Vou ter problema com bastante frio aqui. Eu vou tá usando um produto aí garantido. Porque da outra vez. Eu não usei. Eu perdi. É. Muita pitaia aqui. Ela amarelou tudo. Putrificou tudo. É. Entrou em podridão. É. Perdi vários pés de pitaia. Aonde tá essa espaldeira ali ó. Ali tinha uma carreira ali. Eu perdi tudo. Perdi tudo mesmo. Aí eu tive que comprar. Mas muda. Tive que refazer. Então. É. Sempre quando eu posso. Eu entro aí com. Com calda bordolesa. Eu entro com. Com pó de café. Eu faço aí. Coloco na garrafa pet aí. É. Duzentas gramas de pó de café. E deixo curtindo aí. Por quatorze. Sete dias. Depois eu pego e. E passo nas pitaia. É ótimo. É nitrogênio. Mas essas coisas. Ela vai fazendo o efeito devagar. Eu entendo. Se aqui fosse uma região. De bastante calor. Eu nem usaria. É. Adubo químico. Mas. Aqui. Tem mudança crismática. Então. Se eu. For optar. Só por orgânico. Eu vou estar perdendo. Todas as minhas pitaia. Você entendeu? É. Não tem jeito. Então. Aqui. Eu tenho que. A dica que eu dou. Para quem tem bastante pitaia. É. É. Entrar com. Com o produto certo. Para você não levar prejuízo. Né. Porque imagina. É. O quanto que você não tem que investir. Quando vem uma geada. E. E mata tudo. Esse hospital. Aí. Então. No Rio Grande do Sul. Eles usam muito. Esse. Esses produtos. A base de aminoácidos. E tem dado muito certo. Então. Eu. Eu procurei informar aí. Com. Com pessoas aí. É. Eu não vou citar nome. Mas. Ele sabe. É. O superintendente. Do. É. Sabe. O remanejo certinho. Sabe. É. Como lidar com pitaia. Assim como o agricultor. Que mexe com pitaia. Muitos aí sabem. Lidar com a planta. Então. É. É. É mais do que. Do que um. Um agrômodo aí. Porque ele tá. Fazendo todo dia aí. Seu trabalho. E até esses. Esses agrômodos. Eles não só sabem. Como eles aprendem também. Porque pitaia é. É. Tem que ser uma. Uma corrente do bem. Um ajudando o outro. E. Procurar. É. Passar a informação. Certa. Sobre a. Sobre a planta. Sobre cuidar. Porque. É. Não tem como ser cuidado da sua planta. É. De uma maneira. Geral. Porque cada região. É. Ocorre. É. Ocorre o clima de um jeito. Se você optar só por um. Orgânico. Aqui na minha região. Eu vou tá aí. Perdendo pitai. Igual eu perdi um ano aí. Perdi tudo. As minhas pitaias. Aí graças a Deus. Agora eu. Eu procurei me informar aí. Mesmo sendo pouco. Tem aqui embaixo. E tem no quintal de cima. Então eu. Eu vou. Eu vou falar o nome. De um aí. Eu agradeço. É. Por essas pitaias minhas aqui. Tá tudo inteiro assim. Tudo bonita. Graças a Deus. Tudo. Com os cladódeos. É. É. Bem nutrido. Ó. Olha aqui pra vocês. Isso aqui é uma variedade rubra. Ó. Olha aqui. Como que esse cladódeo tá gordo. Olha como que é gordo. Ó. Chega a ser. Meio redondo. Ó. E ele não é assim. Ó. Aqui pra vocês verem. Um cladódeo novo. Ó. Não é redondado. Aí quando ele é maduro. Por causa da. Dos produtos que eu coloco. Aí é pra vocês verem. Então aqui tá. Graças a Deus. Tá preparado aqui. Tá. Tá nutrido aqui. Ele tá incorporado aqui. Pra. Pra aguentar. Pra aguentar o baque. Então. Então o que eu queria falar é isso. Eu agradeço aí. Que eu não falei os nomes aí. Eu agradeço aí o. O professor Pitaias. O Alberto Sayada. Que sempre passa informação boa pra gente aí. Eu. Betim Pitaias. Então eu procuro me formar com essas pessoas aí. E superintendente aí. E o resultado tá aqui. Então é isso pessoal. Então quem gostou do vídeo aí. Se inscreva no canal. Deixa o joinha aí. Pra tá nos ajudando a. A crescer o canal aí. E eu quero agradecer a todos os inscritos. E quem vem se inscrevendo aí. Tenha um ótimo domingo para todos. Ficam todos com Deus. Até mais.